A Agropecuária Pereira inovou e desenvolveu uma ração de baixo custo que é feita à base de massa de mandioca. Vamos conferir? Os animais da Agropecuária Pereira ganham destaque por sua boa genética. A produção aqui na fazenda chega à média de 20 litros com uma dieta básica. Quando alimentados com uma ração convencional, a produção chega a dobrar. O segredo da ração usada aqui na Agropecuária Pereira é seu baixo custo. E nós vamos conhecer juntos como ela foi desenvolvida na própria fazenda. Olha, eu estou aqui na Agropecuária Pereira e a Agropecuária está reconhecida no Nordeste, no Brasil todo, pela genética. E um dos sucessos aqui, passando com o Joãozinho, com o Edmundo, segundo eles é a dieta. O animal aqui está numa dieta, não é, Joãozinho, e o Edmundo vai contar um pouquinho pra gente, é uma dieta aqui que você, digamos, sem muito floreio. E ela produz bem. Básica, produz bem, animal 20, 22 litros de leite, uma dieta básica. Quando os animais da gente vão pra uma dieta mais agressiva, no sentido de você desafiar as vacas, que é quando você insere cevada, soja, milho, algodão, a vaca aqui que dá 20 litros de leite, quando ela vai pro nosso cliente, dá 40 litros de leite. Então, por isso que os animais da Agropecuária Pereira se destacam. Aqui a gente não exige muito delas. Por uma dieta ser uma dieta, né, Edmundo? Básica. Que reação é essa? Joãozinho e Edmundo explicam que os animais fazem uso de uma mistura de três ingredientes. Massa de mandioca, bagaço de cana e casquinha de mandioca. Com essa mistura, é feito todo o controle da alimentação dos animais em fase de lactação. Essa mistura aqui é inventada por aqui, não? É, a gente que fez aqui a dosagem dela, que é o bagaço de cana, a massa da mandioca, né, que é o que sobra da mandioca e a casquinha dela. Então, é três produtos aí, mais dois da mandioca, né. Por isso que ela sentiu o cheiro, viu, quando ela veio pra cá, pra cima da gente? Ela sentiu o cheiro da mandioca. O uso dessa dieta reduziu custos, além de melhorar a qualidade do leite. A massa da mandioca, ela veio transformar essa região. A gente comprava a mandioca, fazia uma moagem da maniva e tal, mas nunca é assim como a massa. A massa misturada, a casquinha, que aqui também, ó, ó, a casquinha é muita, né, muita proteína, muita proteína. Então, e no custo hoje, muito baixo. Muito baixo, ali é oitenta reais, né, e aqui cento e quarenta, cento e cinquenta reais, mais ou menos. A tonelada. A tonelada, a tonelada. Você divide isso, quanto é que sai um quilo, Edmundo? O quilo da massa da mandioca tá saindo aí em torno de oito centavos e da casquinha de treze, quatorze centavos. De acordo com o Joãozinho, a Amafio tem disponibilizado a massa de mandioca a um baixo custo para os produtores da região. Aqui é o bagaço de cana com a casquinha da mandioca que é produzido na Amafio, que é a maior fábrica de mandioca que está aqui em Teotônio Vilela. A gente está aqui a quinze quilômetros dela. Aí tem a massa, repara aqui, para cá, bota o bolo aqui embaixo, a massa, tá vendo? O bagaço de cana que é a fibra que dá gordura no leite, né, isso é Edmundo. Joãozinho garante que essa mistura é sucesso entre os animais. E nós fomos conferir. Será que as vacas gostam mesmo da ração? Vamos ver como elas reagem. Três produtos aí, mais dois da mandioca, né? Por isso que elas sentiram o cheiro, viu, quando elas viram para cá, para cima da gente? Elas sentiram o cheiro da mandioca. Coloca ali para você ver como elas vão. Vamos fazer o teste, coloca ali para a gente. Coloca aí, vamos ver. Bota aí, vou comer na boca. Tá vendo? Isso é a mandioca, a casquinha da mandioca, a massa da mandioca. Aí elas estavam gordas demais, Edmundo, epa, bota o capim açúcar, é um capim diferenciado, mas... Mas realmente, olha a diferença aí, ó. E não tem milho, não tem soja, não tem nada. E não tem ração nenhuma, que é que está muito caro. O saco do milho caro, soja cara, servada cara. Então a gente tem essa produção aqui a 15 quilômetros da gente, que é que o sertanejo tem a palma, a gente aqui na nossa região mais úmida, mais perto da praia, tem a mandioca. Custe mais baixo que se fosse milho? Custe, custe muito mais barato, muito mais em conta. Diminuiu muito a questão aqui da ração. E aí, como diz o outro, né? Passou no teste do prato, porque a vacada aqui... Tá vendo? Quando ela saia aqui que ela sentia o cheiro que ele trouxe o balde, ela veio pra cá, a gente pensou que ela quis mexer com a gente, mas não era o cheiro da ração da mandioca. A dieta é planejada para cada fase da vida dos animais. Em alguns casos, é preciso substituir a ração por uma silagem de capim. Isso ocorre porque os animais engordam muito quando se alimentam da ração feita com a massa de mandioca. Aí, quando elas engordam muito, porque isso aqui é muito forte, engorda, aí você bota na dieta do capim açu. Epa, peraí, tá muito gordo, o score tá muito alto. Epa, dietazinha do capim açu, só ali pra ver, pra elas não dão inflamação do... Isso, vamos... A gente dá uma segurada, né? Pra fazer com que esses animais não venham a ter problemas futuros após o parto. Pra tentar ter esse manejo aí controlado. Edimundo, só te explicando aqui, opa, aqui a mina. Vem cá, Edimundo, só te explicar. Isso aqui é o capim açu, é isso? Isso, isso aqui é a silagem do capim açu, que a gente tá oferecendo aí para os animais, pra melhorar o score, manter eles nesse score. Porque um animal gordo demais, ele vem me dar problema futuramente. E um animal magro demais também. Então, a gente tem que manter esse controle. Então, o capim açu está explicando a variedade de capim elefante da Embrapense. Isso, é um produto aí, feito aí em laboratório, né? Trabalhado pela Embrapa, pra ajudar o produtor, principalmente a gente aqui no semiárido. Por causa que ele dá, tem condições que ele chega até 80, 90 toneladas por hectare. Ou seja, a gente consegue esse rendimento aí melhor. Faz a silagem. Faz a silagem normal e você também pode cortar ele e fornecer no coxo picado. E os animais parece que gostam muito. Demais, demais. O feno também tem papel importante nesta dieta e ajuda na digestão do animal. Doutor Fred, o feno aí ajuda? Sem dúvida. Na verdade, existe a produção de saliva e os tamponantes da ração. E o animal precisa ruminar, porque ele é um ruminante. O animal não tem que ter só aquela dieta sólida no estômago. Como o estômago do bué é composto, é um estômago que tem a parte de rume, reticulomaso e abomaso, o feno é importantíssimo pra voltar, diminuir o tamanho da partícula e carrear aquela massa até o abomaso pra transformar em fezes. É importantíssima a presença de uma fibra longa pra melhorar a digestão dos animais, pra evitar aquelas doenças dos processos digestivos, impactações e aí por diante. Obrigado.